Salve, salve devoto, estamos ao vivo, graças a Deus o vídeo da Bom Manhã Bom Boa, veja ele, deixa o like, se inscreva no oferecimento de Lobo da Bet, e o Lobo deu a dica do dia, ele falou, ó, Rap Show, jogo dificílimo, vai ter pelo menos dois cartões e menos de três gols e meio, ou seja, ele acredita que tem até apenas três gols nessa partida, hein, vai nas dicas do Lobo, que o Lobo tá acertando tudo, é renda essa, de verdade, com o treino esportivo, ele manda todas as dicas no grupo de Telegram, você simplesmente copia e cola e corre pro abraço, cara, vale muito a pena, entra em contato, Alvinegro20 é o cupom que você vai ter desconto, Autotruck, proteção veicular de verdade é com a Autotruck, não perca tempo, faça agora a sua proteção veicular e ganhe uma camisa oficial do Galo Modelo 2022, te atende em todo o Brasil, Rap, mas eu tô aqui em Brasília, como é que eles vão fazer minha proteção, minha vistoria? Faz online, não perde tempo não, é um valor que cabe no seu bolso e aí você ainda ajuda o Galo a manter esse patrocínio sensacional, que é o da Autotruck e Loja do Galo, promoção aí tá válida, R$199,90 a camisa aí, um, dois e três cada, viu, não é as três camisas não, é cada, e você adquire essa camisa sensacional, não perde tempo não, Loja do Galo, e meu amigo, eu tenho que te recomendar a Azulutrade, afinal de contas é a melhor plataforma de investimento do mundo, avalizada por dois gigantescos bancos, um brasileiro, um americano e um chinês, perdão, outro detalhe importante, cara, você trabalha com trade de compra e venda de criptomoedas, de ouro, de ação, diversos trades, e o melhor que eu tenho lá, a ferramenta de análise, que você consegue captar tudo e aí a que eu mais gosto, senhoras e senhores, é o trade que você consegue fazer, o coptrade, copia as ações de um grande trade, ou seja, você deixa lá, tudo que esse cara fizer e comprar você faz igualzinho, vale a pena demais, e Golcase, capinhas personalizadas para o seu celular, é com a Golcase, o link tá na descrição, acesse agora e ó, você pode colocar o seu nome, você pode colocar o número da camisa que você quiser, é legal demais, a Golcase, detalhe, utilizando o meu cupom aqui, você tem 20%, você tem desconto, você tem frete grátis, se você comprar duas, leva mais duas, bom, vamos falar de galo, vamos falar de alan, muitas novidades, eu quero colocar para vocês aqui, alguns aspectos interessantes de notícias que surgiram, eu pude apurar pela manhã de hoje, e eu gostaria muito de te informar para você não cair em fake news, não é nem fake news, tá, é para você não cair em desvios, tá, porque muita gente está criticando a venda do alan, eu também sou um crítico, então primeira coisa, vamos perguntar, rap show, você acha que a venda do alan foi certa? Não, acho que a venda do alan foi ruim, eu não gostaria, eu acho que é uma reforção, um grande adversário, né, um adversário que vai brigar pelos títulos contra o Atlético, e eu não gostaria que a venda do alan tivesse ocorrido, tá certo, mas, rap show, o poder soberano na sua mão, você teria vendido o alan? Não teria vendido o alan, agora, você entende a venda do alan? É claro que eu entendo, eu vou explicar o porquê, primeira coisa, vamos aos fatos, tá, muitos estão dizendo agora, que o alan pediu ao Atlético 900 mil de salário, e que este, o Atlético não quis dar o aumento pra ele de 900 mil, e que este foi o motivo dele sair do Atlético, dele falar, então, me negocie, senhoras e senhores, é o seguinte, vamos aos fatos, o Atlético nunca pretendeu manter o alan, quem acompanha esse canal sabe que eu estou dizendo desde, acho que março, que o Atlético queria vender o alan, a intenção era vender pro mercado estrangeiro, a intenção era vender pelas sondagens que o Atlético tinha tido, né, Espanha, Itália, Inglaterra, mas não veio proposta, gente, não veio uma sondagem, real, né, através do empresário, através de terceiros, né, de analistas, enfim, onde chegaram aqui, falaram, Atlético, o Tottenham tá interessado no alan e tá disposto a pagar até 10 milhões de euros, isso não aconteceu, essa é a grande verdade que mentem para os senhores, então eu estou contando aqui desde o início, né, houve sondagem sim, mas uma proposta efetiva não aconteceu, esse é o primeiro ponto, quando o Atlético começa a negociar com o Flamengo, realmente o alan fala, ó, pra eu ficar, eu quero ganhar 900 mil, mas nunca foi a intenção do Atlético não vender o alan, nunca foi a intenção do Atlético manter o alan aqui, esse é o erro, alguns estão falando assim, não, e foi um erro, porque muita gente se disontou, é, quando, muita gente quando essa matéria foi publicada, perdão, tava entendendo o seguinte, não, olha lá, o Atlético paga um milhão pro Vargas, 800 mil pro Pedrinho, 380 mil pra fulano, 580 milhões pro ciclano, e não quis pagar o alan, é burrice, não é isso, a venda do alan sempre foi uma maneira do Atlético tirar a pressão do caixa sobre ele, essa é a verdade, ah, rapichou, mas essa diretoria é incompetente, porque tá nessa situação financeira, é outra história, que encaixa nessa, óbvio, mas é outra história, então, o que eu tô contando pra vocês é simplesmente a verdade, acontece que o Atlético planejava a venda do Ali de mais um, né, porque não era a venda do Natan, a venda do Natan é um plus, o Atlético ainda precisa vender mais um, pra poder ir até o final do ano, mantendo um elenco que na visão do Atlético seria competitivo, que na visão do Atlético seria um elenco que buscaria títulos, e o Atlético sim, irá ao mercado reforçar posições carentes, e com esse dinheiro de fluxo de caixa, vai possibilitar que o Atlético mantenha salário em dia, premiações e tudo mais, e que assim permita trazer esses reforços, não porque o Atlético vai pegar esse dinheiro e vai pagar, gente, não é isso, mas que vai manter a folha rodando normalmente. Então, senhoras e senhores, vou a alguns pontos pra poder ficar muito claro esse vídeo. Primeiro ponto, o Atlético nunca pretendeu não vender o ala. Segundo ponto, nunca houve essa história de que o Filipão pediu pra ficar, eu avisei desde o início pra vocês. Terceiro ponto, o Atlético quis vender o ala pra ter uma grana entrando imediatamente, pra quitar compromissos e ter aí fluxo de caixa pra aguentar mais meses. Quarto ponto, o Atlético entende que a perda do ala é uma perda grande, sim, senhor, mas que a posição que ele ocupa, o Bataglia e o Otávio dariam conta de ocupar. Claro que, na minha opinião, e eu acho que na sua também, não no mesmo nível, alguns acham até que o Bataglia tá melhor que o Otávio. Eu não acho que o Bataglia é melhor que o Otávio, não, mas que o Bataglia vai dar conta e que, com esse dinheiro dando sustentação pra manter salário, pra manter tudo, você consegue trazer outros jogadores agora pra poder ir buscar os títulos. Esse é o pensamento da diretoria. Então, senhoras e senhores, quando chega-se aqui e começa uma discussão áspera, começa uma discussão, é que na minha opinião, na minha opinião, tá? Sem sentido, em alguns pontos, é isso. Então, vamos aos fatos novamente pra ficar muito claro pra vocês aqui. Primeira coisa, o Atlético já planejava a venda do ala e mais um pra poder aguentar até o final da temporada. Segundo ponto, entendem que o ala não é insubstituível, que o Otávio e o Bataglia podem substituir o ala neste momento. Neste momento, terceiro ponto, o Atlético vai ao mercado buscar volantes, meias, laterais e atacantes. A ideia é buscar de três a quatro reforços para suprir as vagas que estão em aberto e, né, dentro das carências do elenco. Mas eles entendem que o Bataglia dá conta do recado. Quarto ponto, nunca houve a intenção de manter o ala aqui. Quando o ala chega e fala assim, me paga aqui o Flamengo que eu vou ganhar no Flamengo, que eu fico e tal, papapá. O Atlético nunca pretendeu que esse salário, que esses valores cobrissem isso. Nunca foi a intenção do Atlético. Então o que o torcedor tem que ter ideia é isso. Nunca houve essa intenção. Então essa questão salarial, ah, pagava os 900 mil porque os fulano pagava. Não interessava o que interessa, era receber o dinheiro. Aí eu posso concordar com vocês, mas peraí, tem dinheiro do Daimon, tem dinheiro disso, tem dinheiro daquilo, o que está acontecendo, como é que a coisa está sendo. Aí eu concordo com você que existem problemas sim, que precisariam ser melhores explicados pelo CEO do Atlético. Acho que o Bruno Muzi poderia explicar a gente, o dinheiro do Daimon, nós estamos pagando os emprésticos, nós pegamos aqui, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquele outro. Aí a coisa acho que ficaria melhor, tá certo? Gostou do vídeo? Foi um oferecimento de Loteria Mineira. A Loto Minas está ao seu dispor. Faça sua fézinha agora, o link está na descrição. Arena MRV. Se o Galo é sua vida, Arena MRV é sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcela de até 12 vezes, pagando no Pix à Vista. Tem desconto. Grande abraço, fique com Deus e daqui a pouquinho tem transmissão do Hoje tem Galo. Valeu!